Alunos queridos, que saudades! A Z está muito triste em ver todas essas salas e corredores vazios por tanto tempo. Mas estamos preparando a escola para recebê-los. Por causa do Covid-19, faremos algumas mudanças aqui nos procedimentos escolares, garantindo que vocês fiquem fortes, saudáveis e não dê trégua nenhuma para esse vírus tão chato. Vamos ver então o que mudou? A partir de agora, nesta unidade, todos os professores e funcionários têm que usar máscaras. Mas não é recomendável que crianças menores de 6 anos usem. Ao chegarem, vocês terão que formar uma fila, respeitando as marquinhas aqui no chão. Depois, vamos medir a sua febre e ver se você está forte e saudável. Então, lambuze a sua mão de álcool em gel. Limpe bem seus sapatos e dirija-se à sua sala de aula. E agora, vamos deixar o nosso chulé do lado de fora da sala? Ao chegar na sala, tire seu tênis e deixe ele arrumadinho aqui do lado de fora. Coloque uma meia. Assim, qualquer sujeirinha que estiver grudada na sola do seu sapato, não entra na sala de jeito nenhum. E agora, na sala de aula, teremos que ficar um longinho dos outros. Por isso, teremos menos cadeiras nas mesas. Bom, durante as refeições, faremos turnos, para que a cantina não fique tão cheia e os alunos possam comer também com distanciamento seguro. Ao chegar no refeitório, temos que lavar as mãozinhas de novo. Fazer a fila respeitando as marquinhas no chão. E agora, a Aldinha serve o seu prato e a professora entrega os talheres na mesa. Ah, muito importante! Agora, não temos mais copos na escola, nem os bebedouros. Então, traga a sua garrafinha de casa. Essas são as principais mudanças que iremos encontrar aqui na escola. Agora, eu deixo aqui com vocês duas dicas mágicas que teremos que lembrar sempre. Lavar sempre as mãozinhas! Elas são as principais transportadoras de bichinhos e sujeirinhas. Encontrou um amiguinho e quer abraçar? Que tal se acharmos novas maneiras de nos cumprimentarmos? Podemos usar os cotovelos, os joelhos, os pés. Vamos tentar? Bom, meus queridos, a família Z está aqui trabalhando muito para abrir a escola de forma segura e receber vocês de novo com muito carinho. Até loguinho, pessoal!